Como que eu pego esse baú, filho da puta? Com todo respeito a todos os baús. Bom, não me parece que é por aqui, né? Parece que ali embaixo há um penhasco, ele... Não parece correto, mas eu vou tentar. Não dá, não. O Cleitinho não pula, ele não deixa pular. Olha lá. Ele não pula. O Cleitinho não gosta de pulo. Ele não gosta de pulo.